Michael, fala pra gente, cara, por que você escolheu folhosas? Por que hortaliça e folhosas? O que te levou a plantar as folhas? Primeira coisa, lá na minha infância, lá na casinha da minha mãe, a gente plantava hortaliça lá pra consumo próprio, pra família. Lá plantava de tudo, alface, repolho, couve, cebolinha. E a fartura era tão grande, era tão rápido aquele ciclo de produção, que não dava pra nós tudo comer, a gente doava pros vizinhos, pra não deixar perder, entregava pros vizinhos, aí eu chegava da escola, 5 horas da tarde, colocava na bicicletinha uma caixinha com a ceixinha, saia vendendo a 50 centavos o massinho de cebolinha. Lá tinha 10 anos de idade, entre 7 e 10 anos de idade, já fazia isso. O espírito de empreendedor veio de novo, então. Ele falou, mamãe, tá sobrando a beirinha aqui, eu vou usar dinheiro pra comprar umas bolinhas de gude. Jogar videogame, desliberamos. Pelo Taito, tio Taito. Aí, eu acho que eu vim que essa é a mentalidade lá da fartura, né? Hortaliço, eu represento a hortaliço como fartura. Num pequeno espaço, você consegue ter muitas cores, muitos cheiros, muitos sabores, e muito rápido, né? E barato. E é barato. Pro cliente final, é barato. Pra gente que tá aqui dentro, é barato produzir, você construir uma horta, depois que tá tudo montado, fica barato. E dá um giro bom, é compensativo. É R$2,00 uma unidade vendida, mas você vende aí 4 mil unidades ao mês. Exatamente, ótimo. 4 mil unidades na semana, depende do tamanho da área de cada um. Então, dá um giro bom. Um número por metro quadrado é compensatório. Perfeito, Maicon. Perfeito, cara. Quero parabenizar vocês por essa escolha. Vocês foram muito assertivos, cara, na decisão das culturas. A gente sempre fala aqui da opção de hortaliças folhosas. Pessoal, você tá começando, pés no chão, tá bom? O Maicon é gente da gente, né? Começou com pés no chão, hortaliça folhosa. Por quê? O espaço era pequeno, quem que traz o giro rápido? A folha. Então, perfeito, Maicon. Você tá coberto de razão, cara. Começar com hortaliças folhosas, né? Alface, couve, cebolinha, salsinha, enfim. As folhas em geral, você produz pequenos espaços, muita coisa, né não, Maicon? Isso é verdade. Aí, seguindo a história nossa aí, nossa linha cronológica, veio mais necessidade de crescimento. Vamos aumentar essa área. Legal. Chegamos 3 mil metros quadrados, eu, Maera, trabalhando. Dos 600 foi pros 3 mil. 1.500, depois pra 3 mil. Foi 1.500, depois 3 mil. Então, você dobrou três vezes. Sim. Legal, né? 600, 1.500, 3 mil. 3 mil metros aí, já tava começando a ficar pesado pra nós, né? Aí nós chegamos... Pesado o serviço, né? O serviço. O serviço fica pesado só pra dois, né? Nós tava tendo a necessidade de mais uma mão de obra. Nós apresentamos o projeto pro meu cunhado, pro Rafael. Falando... E fizemos as contas, assim, pra fechar aquela conta ali, pra nós três trabalhar, nós precisávamos de mais uns 2 mil metros quadrados pra sobrar... Uma beirinha pra... Uma beirinha boa ainda, né? Então, os 3 mil, rapidinho, né? Foi pros 5 mil, né? Enquanto o Rafael veio trabalhar com a gente... Aí, Nolo, quem planta 3, planta 5, né? Rapaz, aí é uma beira coisa. Já tô aqui mesmo, né? Boa. Aí a gente tá aí junto desde 2019, final de 2019, né? O Rafael com a gente, a gente trabalhando todo dia. Ou seja, peraí, em plena pandemia o negócio tava expandindo. Sim. Não parou de crescer. Não parou de crescer. E hoje tá indo pra quantos metros? Dobrou tudo agora. Agora é 10 mil. Ah! Aí, galera. Parabéns, né? O pessoal vê lá no fundo, lá assim, a terra tarada, lá onde o trator rodou aí. Semana que vem a gente já quer começar a postar o preparo dos canteiros. Maravilha, pessoal. O Instagram deles tá aqui, tá? Hortaliças Palmeiras. Fica à vontade. Faz a gentileza, tá bom? Você gostou? Tá gostando desse vídeo, desse bate-papo? Tá gostando de conhecer o Maicon, a Maiara, a Hortaliças Palmeiras? Segue o pessoal aqui, tá bom? Acompanhe o projeto deles aí. E paralelo a isso veio também o projeto do viveiro, né? A gente tinha uma produção de muda própria aqui numa área pequenininha, que era só pra consumo da horta, né? E o pessoal vinha comprar a hortaliça nossa aqui, as alfaces, de modo geral, aqui na porta. Pra gente falar assim, não tem uma mudinha pra vender, não? Via a nossa viveira ali, ó, que a gente produzia só pro consumo da horta. Vocês não vendem, não? E começou outros produtores procuraram, vinha aqui. E foi tendo aquela visão, foi surgindo pra nós. Um novo negócio. Um novo negócio, a possibilidade de montar um viveiro. Conta um pouquinho dessa sua viveira aí, amor. Então, quando o Maicon chegou com a proposta do viveiro, a gente pensou o seguinte, a gente já participou de um projeto do Senar, né? Onde tinha 30 produtores. E desses produtores a gente filtrou quantos que produzia folhosa, né? E nisso, eu falei pro Maicon, já vamos fazer um viveiro, vamos fazer que já atende já todo mundo. Porque aqui na cidade não tem o viveiro de mudas, né, Maicon? Então, assim, a gente tinha que deslocar pra uma cidade mais próxima pra comprar. Então, o custo ficava, assim, uma boa parte no transporte ali. Aí foi quando eu falei pro Maicon, eu vou fazer um viveiro de 30 por 7. Um viveiro grande, que cabe em média 640 bandejas, que dá pra atender tanto a nossa horta, tanto os produtores aqui da região. Pegar as encomendas tudo aí e fazer um novo produto ali pra aumentar o faturamento também. E, consequentemente, ajudar os produtores aqui, porque eles tinham que deslocar, ficava muito mais caro e quem vendia aqui na região, geralmente, pegava pra revender. Entendi. Então, assim, era um custo o dobro da bandeja que tem hoje, porque é sempre ganha em cima, né? Então, a gente teve essa ideia e o viveiro foi construído mesmo, nós, assim, com a mão na massa mesmo. Eu, mas o meu pai, fincamos os postes, a gente pagou só a estrutura de ferragem mesmo, a parte de soldagem das ferragens, mas nós que montamos, um dia eu tive que mobilizar os meninos da horta pra parar o serviço da horta, pra gente conseguir pôr o teto do viveiro. Então, assim, a gente foi o custo mínimo possível, foi mão de obra nossa mesmo. Perfeito, perfeito. Inclusive, a horta também foi mão de obra nossa. Os meninos, pra aumentar a parte dos 10 mil metros, de 5 pra 10, os meninos teve que se organizar pra deixar o serviço daqui, a parte de cima, pronto pra achar espaço pra ir aumentando lá embaixo. Então, assim, a gente sempre foca nisso. O custo tem que ser o mínimo possível. Sempre, sempre. Né? Perfeito, Mar. Criatividade no máximo possível. Perfeito, Mar. Esse é um ponto que a gente sempre fala, né, nos nossos vídeos. Vai começar? Começa da forma mais barata. Pra você poder crescer, pra você poder aprender. Então, presta atenção. Aqui o pessoal começou a gerar uma renda pra dentro da cidade. Então, eles já começaram a fortalecer a economia local. Por que fortalece a economia local? Porque o dinheiro roda aqui dentro, né? Tá sendo produzido. Então, tá colocando mudinha na terra, tá gerando a renda, né? Gerou renda pra família. Gerou emprego dentro da família. Gerou esse favorecimento da economia local, né? O dinheiro entra dentro da cidade, é gasto aqui dentro da cidade. Então, Mar. Mar. Eles precisam o quê? Comprar insumo. Comprar os produtos, comprar comida, comprar combustível. Enfim, são vários, né, Mar. São vários os insumos que entram nessa cadeia. E esse dinheiro tá o quê? Tá rodando na cidade de Palmeiras. Então, o projeto deles gera renda, gera emprego e ainda favorece a economia local. E aproveitando essa oportunidade, né? A Maiara Contadora já sacou logo, né, Pedrão? Quando tem alguém ligeiro nas contas aí, né? O que que ela percebeu, né? Que dava pra verticalizar, né, Pedrão? O processo, né? Com certeza. O que que ela viu, ó. Tem um propósito. Você viu que ela falou que tinha um propósito? Você viu que ela não... Você viu que quando ela falou, olha, eu pensei em fazer o viver pra ganhar dinheiro. Não foi isso que ela falou. Ela falou, olha, eu pensei em viver pra nos atender e atender mais gente. E quando a gente começa um negócio, tem um propósito, né? O propósito dela é o quê? Atender a horta, mas também atender outros produtores, né, Pedrão? Perfeito. Então, detalhe, pessoal. São produtores aqui de Palmeiras, tá? Daqui da região. Ela não ficou enciumada, né, Mari? Você não ficou enciumada em pensar que outras pessoas iam produzir, né? De forma alguma. Nossa, muita gente veio até a gente perguntar. Fala, nossa, mas vocês estão criando um viver? Muitos no início acharam que era uma concorrência da horta. Acharam que o viver ia ser uma horta... Paralela. Paralela. Paralela, eu ia virar a concorrente dos meninos. Aí muitos perguntaram, né, Mari? Que eu vim aqui na porta da horta e perguntaram. Falaram, nossa, estão criando uma horta ali do lado de vocês. Do seu lado. Inclusive, foi legal, só te cortando um pouco. Quando chegou aqui, o Maicon contou pra gente a história. Que hoje aqui na região tem mais de 30 produtores, né, Maicon? Sim. E você vê, eles fornecem as mudas pra todo mundo. Todo mundo ganha dinheiro, tá todo mundo trabalhando, né, Maicon? Sim. Tem mercado pra todo mundo. Só tem querer trabalhar, né, Mariara? Exatamente. Exatamente. Obrigado.